Olá pessoal, estou aqui gravando o último vídeo da nossa disciplina de metodologia da pesquisa. E por último, na ordem sequencial de um estudo, ficou a citação. Então, para que a gente cita, como que a gente cita os estudos? Então, a referência, a citação, ela mostra para o leitor o caminho, ou seja, onde está aquela obra que foi citada, ou seja, de onde que vem aquela informação para justificar o seu estudo, no caso da introdução, ou que valida os seus resultados, ou que valida o seu método, e ainda que valida a sua conclusão, ou aquela informação que te permite ampliar, ou seja, generalizar a conclusão que você obteve a partir dos dados empíricos do seu estudo. Ele mostra o caminho aonde que o leitor deve buscar aquela informação. Então, essa obra, ou seja, que foi citada, contém informação citada no estudo, seja na introdução, seja mesmo nos métodos, ou na sessão de discussão. Então, essa obra contém informação citada e a base empírica que sustenta as informações que foram colocadas no estudo. Cuidado, esse caminho leva apenas à informação, sem a base empírica, ou seja, para você ver realmente a base empírica, se você concorda com ela ou não, o leitor deve se reportar a esse estudo que foi citado. E a diferença do papel da citação na introdução em relação à citação em outras partes do texto. Como nós falamos lá na sessão de introdução, as citações servem para quê? Para você situar o leitor de um contexto histórico, situar o leitor do estado atual da arte, ou seja, o que nós sabemos, e ainda mostrar o que precisa avançar no conhecimento. Ou seja, a citação na introdução é feita para justificar a importância do seu estudo, justificar por que aquela pergunta que você colocou no seu texto é importante para ser respondida. Já lá no item de métodos, para mostrar de onde que veio esse método originalmente, se você não for descrever ele no todo, então você mostrar a fonte original, para que o leitor possa buscar o método na íntegra, e lá na discussão, para validar, como já falei aqui, validar os seus resultados, validar o seu método, se for o caso, e validar a sua conclusão. Mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente cita, e citar de forma adequada essa validação do nosso texto. Há informações na literatura, por exemplo, que aquilo que foi citado não dá suporte para a informação que foi colocada ali. Ou até mesmo contradiz aquilo que o cientista escreveu no seu texto. Então, cerca de 6% das citações contém essa informação que não dá suporte ao que foi escrito, ou ainda que contraria aquilo que ele escreveu. Nós falamos, acho que semana passada, retrasada, alguma coisa assim, sobre aquele leitor de resumo. Ele vê só o resumo e tira só a conclusão, a partir do resumo, e não vai verificar se realmente os resultados são validados lá na discussão, e se a conclusão também tem suporte do resultado, e tem suporte da literatura científica, por exemplo. Então, isso corresponde a cerca de 6%. Eu mesmo, quando eu sou citado, eu vou ver como que o meu estudo foi citado, se é uma crítica, se ele está dando suporte ao que o outro cientista encontrou. E muitas vezes tem uma citação ali que é uma informação irrelevante, que foi pega do estudo, não tem nada a ver com a conclusão, e muitas vezes é algo que eu retirei de outro estudo, e a pessoa não quis ir atrás desse estudo original, e acaba citando o meu estudo. Ou seja, a informação não é adequada. Cerca de 10,5% das informações citadas permite duas interpretações, ou seja, corroborando ou refutando aquela informação que ele quer validar. Ou seja, aquela informação pode ter dois sentidos. E a citação não é a fonte primária da informação, que é o que a gente chama de síndrome do autor preguiçoso com cerca de 7,5%. Na nossa área nós temos alguns exemplos, vou falar aqui dentro da fisiologia de exercício, que é o que eu trabalho. Então, por exemplo, o uso da frequência cardíaca estimada, frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade. Aí, o estudo do Carvone, lá de 1954, 56, se não me engano, todo mundo cita esse estudo, só que esse estudo não tem essa fórmula, ele nunca propôs essa fórmula 220 menos a idade. Só que todo mundo vai citando, citando, citando esse artigo, porque estava em algum outro artigo que foi publicado, e é uma falácia, ou seja, uma mentira que acabou se tornando aceita, como se fosse uma verdade. Por quê? Porque os cientistas se tornaram preguiçosos, claro que anos atrás, quando não tinha internet, era difícil de se conseguir um estudo original, então as pessoas iam citando porque estavam em outros estudos. Então, isso traz erros históricos dentro da citação incorreta das fontes primárias. Então, sempre que você vê uma informação importante dentro do estudo, e acha que aquilo vai dar suporte para o que você quer argumentar, vá na fonte primária, para ver se realmente aquilo corresponde ao que o autor escreveu. Isso leva, muitas vezes, ao fenômeno que vem crescendo ao longo dos anos de retratação. Então, informações incorretas que tentam dar suporte aos estudos, mas que, na verdade, não têm uma base empírica que dê sustento a elas na literatura. Então, isso pode levar até mesmo à retratação desses estudos. Então, aqui está um exemplo, né, de estudo retratado lá na revista Nature. Então, veja que, nas revistas de alto nível, eles estão sempre buscando esses erros, e quando eles são encontrados, os autores são levados a se retratar. Na área de biologia Maria, Maria, veja aqui, 25% das citações são inapropriadas. estudo aqui de 2010, 25% é muita coisa, né? Ou seja, por que que é inapropriado? É aquilo que eu acabei de mostrar aqui, ó, não dá suporte ao que ele escreveu, muitas vezes contradiz o que escreveu, a informação permite duas interpretações, né, ou a citação não é a fonte primária. Então, são questões aí que mostram, né, que o cientista muitas vezes está preocupado em publicar em alto volume e acaba esquecendo da qualidade que deveria ser o principal na escrita do artigo científico. Mas nem tudo necessita de citação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nos anos recentes, né, as regiões polares têm tido, né, têm se demonstrado que têm havido problemas, rápidos problemas de mudança ambiental, têm sofrido com rápidas mudanças ambientais nas regiões polares, como, por exemplo, o degelo. Então, isso aqui é uma informação de amplo conhecimento. Então, se já é de amplo conhecimento, ou seja, de amplo domínio da sociedade, eu não preciso colocar uma informação aqui, porque isso já é de domínio conhecimento de domínio de toda a sociedade. Então, eu não preciso ficar referenciando isso no meu estudo, como esse exemplo aqui, né? Atividade física regular tem sido demonstrado que reduz o risco de doenças cardiovasculares. Então, isso aqui todo mundo sabe, né, que realizar exercício físico melhora a saúde cardiovascular. Então, não preciso ficar citando estudos para mostrar que isso tem uma evidência empírica. Por quê? Porque já é de amplo domínio da sociedade que essa informação, ela é verdadeira. Isso não tem nada que mostre, a não ser que venha um estudo que queira mostrar que isso seja um paradigma incorreto que deve ser mudado. aí tudo bem, aí eu tenho que colocar da onde que veio essa informação de forma original e quem até hoje dá suporte a isso. Mas se não é esse o caso, é uma informação de amplo conhecimento que eu não preciso ficar usando, né, de citação para corroborar essa informação. O papel da citação na construção do conhecimento. Como já falamos lá na sessão de conclusão e de discussão, ela valida, você mostra da onde que veio aquela informação utilizada para validar o seu estudo. Então, isso aqui é válido por causa disso, isso, daquilo e essa informação vem do estudo X e lá na referência o indivíduo ele vai, se ele tem interesse em buscar essa referência, ele vai lá do estudo original para verificar se realmente ele concorda com o que você escreveu ou não. E, né, a gente não pode ter espaço aqui na revisão de literatura para achismo, né, eu acho que, eu penso que é assim porque é assim, então eu tenho, eu mostro da onde que vem essa informação, por isso que eu preciso de citar, né, eu cito para mostrar da onde que veio a informação que está dando suporte, ou seja, que é a base para aquela minha informação. Tá? Como citar? Então, pela forma que a gente está conversando aqui, é um método lógico, a base científica guia a decisão durante o processo de citar. por exemplo, qual formato deve ser o preferido? Então, sempre que possível, eu vou utilizar aquele que seja mais conciso, linguagem direta. Dentro dessas três opções, qual que eu uso menos palavra eu passo na informação de forma objetiva? a agressão depende de níveis hormonais. Silva, 1998. Então, isso aqui é informação direta, objetiva. Segundo Silva, a agressão depende de níveis hormonais. Veja que a informação é a mesma, só que aqui eu utilizei um número maior de palavras. Silva mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. então, todas as três informações levam a mesma premissa, a mesma informação ao final. Mas, essa última aqui, linguagem direta, voz ativa aqui, é uma maneira mais clara e é mais fácil do leitor entender o que nós queremos passar. Então, de preferência, essa última forma aqui, se for possível. Claro que, no contexto da sua escrita, se essa forma não for possível, você vai verificar qual das outras duas formas é a mais adequada dentro do seu texto, para dar uma lógica maior, uma fluidez maior na escrita e, consequentemente, na leitura que vai ser feita pela sua audiência. Nesse caso aqui, quem é o autor dessas três informações? Olha aqui, Silva, em 1998, mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Esse efeito depende da época do ano. No verão, a ação hormonal na agressão é muito mais intensa. será que o Silva, ele é responsável por essas três informações? Se ele é o responsável, isso aqui está escrito de maneira incorreta, porque da forma que está escrito aqui, o Silva, ou seja, essa citação é responsável por essa primeira sentença. Essas duas outras informações, nós não sabemos, não temos certeza de onde que ela vem. pode ser tanto do Silva como de qualquer outro estudo que foi feito. Então, dessa forma aqui não está claro. Agora aqui, a agressão. A agressão depende de níveis hormonais. Esse efeito depende da época do ano. No verão, a ação hormonal na agressão é muito mais intensa. Também aqui, essa última informação, fica clara que é do Silva, mas essas duas primeiras não estão claras de quem são. Agora, olha essa terceira forma aqui. Silva, em 1998, mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. No entanto, ele, ele quem? O Silva. observa que esse efeito depende da época do ano, sendo a agressão mais intensa no verão. Veja que, nesse exemplo, o Silva, ele é o responsável pelas três informações que estão contidas aqui nesse parágrafo. Ele mostrou que a agressão depende de níveis hormonal, e ele também mostrou, observou que esse efeito depende da época do ano e que o nível que essa agressão é mais intensa no verão. Então, o que está claro aqui, não estava claro aqui e também não estava claro aqui. Então, veja que o que eu vou utilizar, se vai ser essa forma, essa ou essa, depende do que? De como eu vou escrever, da informação que eu quero passar para o meu leitor. Então, se eu fosse nesse caso aqui, eu terei que colocar o Silva aqui e o Silva aqui também, como fonte dessa informação. Ou um outro, ou ainda um outro autor, ou outro estudo, se essa informação não viesse do estudo do Silva. Por exemplo, aqui, indique claramente qual literatura sustenta cada informação. que estávamos falando do efeito da cor, que envolve a produção de algumas espécies de peixe, como o crescimento, alimentação, crescimento, alimentação, reprodução, estresse e sobrevivência. Aí eu coloquei aqui todos os autores, mas eu não sei de qual estudo está falando aqui da cor, ou seja, qual estudo está falando do crescimento, será que todos esses autores nos seus estudos abordaram o crescimento, alimentação, reprodução, estresse e sobrevivência? Então, da forma que está citada aqui, não tenho clareza se todos os estudos analisaram todas essas variáveis. Então, nesse exemplo aqui, fica claro de onde que vem cada informação. Então, se eu quero confirmar quem falou de crescimento, eu vou lá na referência e vejo qual que é o estudo do Smith. Se eu quero ver da alimentação, eu vou aqui no estudo do Joblin. Se eu quero ver sobre a reprodução, eu vou nesse aqui, no BizWars. Se eu quero ver sobre estresse, eu vou no Pottinger. Se eu quero ver sobre sobrevivência, se eu tenho dúvida, ou se eu quero me aprofundar nesse conhecimento, eu vou no estudo do Silva. Então, veja que esse tipo de estação não deixa claro de onde que vem cada informação, diferente do que nós encontramos aqui, nessa forma de escrita. Tá bom? Então, finalizando aqui a nossa disciplina, uma informação importante para a gente nunca esquecer. na ausência de materiais, utilize aquele artefato acima do seu pescoço, ou seja, a nossa mente, a nossa cabeça. Então, a criatividade, a lógica, toda a base empírica, uma base filosófica é extremamente importante para que a gente se torne um cientista do mais alto nível. antes de eu finalizar aqui, uma dica pré-escrita do artigo da tese do TCC que vocês vão orientar é a seguinte. quando coletou os resultados, faça uma apresentação desses resultados, duas vezes por dia, uma de manhã e uma tarde. Para você mesmo, sozinho, na sua casa, como se fosse gravando uma videoaula aqui, você faz uma apresentação dos seus resultados e a conclusão que aquele resultado te permite chegar. chegar. Então, os resultados e a conclusão que te permite chegar. Apresenta de manhã, apresenta à tarde. No outro dia, faz a mesma coisa. O que vai acontecer? Com as apresentações, você vai verificando quais informações estão faltando naquele seu estudo. Então, vai acrescentando como que você valida o seu resultado e como você valida a sua conclusão. Então, o resultado e validação. Se for o caso do método, validação do resultado e validação da sua conclusão e a conclusão. Duas vezes ao dia, de manhã e à tarde durante uma semana. Vocês vão ver que isso vai ficar muito claro na cabeça de vocês como que vai ficar mais didático a escrita do estudo. O que vai necessitar dentro da escrita do seu estudo. Isso vai facilitar para fazer aquele outline tanto da discussão quanto da introdução do seu estudo. E a partir daí, então, você vai selecionar os artigos que vão dar suporte para aquilo que você vai escrever. Então, durante uma semana, apresenta de manhã e à tarde, vai fazendo os ajustes necessários. Assim que você ver que nada mais está sendo acrescentado de informação, de retirar a informação desnecessária ou de incorporar a informação que seja necessária, você está praticamente pronto para escrever o artigo. Com todas essas informações, os outlines ali do seu estudo, sente de manhã, faça uma imersão de escrita e um dia, um dia e meio, você escreve um artigo de maneira completa. não precisa esperar chegar a criatividade para a escrita, porque aquilo já está fixo na sua cabeça. Um dia, um dia e meio, você consegue escrever o seu artigo de cabo a rabo. E aí, depois é só ir fazendo os ajustes finos. Então, apresente o resultado, discussão e conclusão de manhã e à tarde durante uma semana, se possível, grave, assista e veja o que precisa ser retirado, o que precisa ser incluído. Feito isso, monte os outlines, o outline da escrita, separe os artigos, fez tudo isso, senta e um dia, um dia e meio, o estudo vai estar na ponta da agulha, pronto. Assim que finalizar, já escolheu a revista, antes de você escrever, escolha a revista. Por quê? Porque se você escolher a revista antes de começar a escrever, você vai ver quais são as literaturas que eles estão utilizando, a forma de escrita, para que você tenha um direcionamento, um maior entendimento de como que aquela revista, qual é o layout daquela revista em termos dos artigos aceitos para você já direcionar ou a escrita para aquela revista. Selecionou tudo isso, senta e escreva aqui a chance de sucesso na escrita, na aceitação do estudo é maior. Ok? Então é isso. Vão e façam a diferença cientistas, principalmente os cientistas da ciência do movimento humano e da reabilitação. Foi um grande desafio fazer essa videoaula aqui, espero que contribua com a formação de vocês e eu aprendi, estou aprendendo muito com vocês nos nossos encontros. Valeu? Um grande abraço aí e vão em frente. e vão em frente. Obrigado.